...diariamente em locais diferentes, decorrentes de uma pandemia, parece que não choca tanto a população. A gente estava conversando sobre isso aqui, que inclusive o doutor Paulo Saldiva falou muito bem. A nossa repórter hoje, a Luísa Moraes, ela fez um cálculo, é como se tivessem caído 36 aviões em menos de três meses. Isso seria um choque absurdo. E por que as pessoas não se conscientizam dessas mortes? Esse efeito psicológico, pensa, por exemplo, os atentados de 11 de setembro de 2001. Foram 3 mil pessoas de uma vez com aviões batendo em prédios, etc. Todo mundo lembra. Agora, a psicologia humana você vai normalizando, né? 700 a 700 de novo. Você vai se acostumando. E é muito triste, né? Eu acho que as pessoas, tem muita gente que ainda não conseguiu fazer disso uma coisa concreta, né? De enxergar essas pessoas que estão morrendo, que estão adoecendo, né? Ainda fica muito abstrato, que é uma tristeza. Até o momento que chega perto da gente, né? Até o momento que chega perto da nossa família, né? Exatamente, exato.